Ah, vamos falar de coisa boa. Fala de coisa boa, vamos lá. Não, mentira, vamos falar de coisa ruim. Eu quero traumatizar as pessoas aqui. Não, tô brincando. Mas eu quero falar, porque muita gente, né, vê o Harry Potter e acha que é maravilhoso ter coruja. E eu sei que dá um trabalho, eu não digo do cão, da codorna e do rato. É, da codorna e do rato. É, pelo menos 90% já desiste nessa hora. Eu quero que você me conte todos os perrengues que eu sei que tem a parte do... Não, coprólita de coruja. É gagrópila. Gagrópila. É gagrópila. Que é o pelota de regurgitação. É. Eu vou explicar. Conta tudo aí. Por que que é difícil ter uma coruja, Diego? Cara, ó... Você tem um corujão, né? Tem um corujão. Ó, é difícil por alguns fatores. Às vezes, o animal faz barulho à noite. Você tá querendo descansar e o bicho tá em plena atividade. Aí quando você quer interagir com ele, o bicho tá querendo dormir. Começa por aí. Né, uma. Outra coisa, né, o pessoal pergunta mesmo, cara. Não tem como negar que o pessoal, ele cresce o olho em cima dos bichos, né? Ver os bichos, meus bichos bem cuidados, assim, fala, caramba, eu quero ter o igual. A pessoa tem que analisar. Tem que analisar se ela consegue dar a condição pro bicho, né? Não é uma coisa fácil cuidar da ave de rapina, assim, não é um bicho de cabeça, mas é trabalhoso. Né, você tem que dar alimentação adequada, não tem ração. Isso daí eu acho que é 90% já... Não tem papinha. Ó, eu tenho os brindes, eu tenho os brindes, os brindes são eternos, né, quando a gente se fala. Mas, cara, realmente falta conhecimento. Tem muita gente aí que acha que tem o bico torto, eu acho que é um papagaio, né? Ah, tem o bicho certinho na ponta, né? É, mas não é pra quebrar a noz, né? Não é pra quebrar uma semente, é pra arrancar pedaço de carne, né? E aí você tem que lidar com algumas situações ali, né? Você acaba vendo um açougueiro. Tem que pesar, inclusive, né? Tem que pesar, é. Literalmente, você pesa a carne. É assim, ó, é assim. O pessoal fala assim, quantos ratinhos tem que dar? Cara, é... Não é bem assim, é uma unidade. É uma unidade, porque tem uns bichinhos que você pega, dependendo da fonte, né, da onde você pega. Tem uns que é mais magrinho, né? Tem uns que são mais gordinhos, dependendo do tamanho também, né? O cara pega um camundongo jovem e vai comparar com um camundongo adulto. Não tem como, enfim. E o metabolismo de cada bicho tem isso. Então, eu nunca falo assim, ah, é tantos gramas que comem. Não dá pra falar isso daí. Porque cada bicho, ele é único. Ele tem um metabolismo, ele... De macho pra fêmea tem uma diferença, né? Considerando que as fêmeas das aves de rapina, geralmente, elas são maiores. Aí elas têm 10, 15, 20% de peso a mais. Então, vai comer, teoricamente, mais. E aí você tem que lidar com a situação de pegar um rato, picar o rato, né? É, limpar ele todo. Destrinchar, né, no caso. Destrinchar. Ou a codorna. É, ou a codorna. Se o cara for fazer treino, tem que picar mesmo pra fazer os exercícios de voo, né? A gente gravou isso. Se vocês quiserem ver, tá no canal. Acompanha. Ele tava lá. A gente tava lá voando os bichos. Ele tomou umas picadas de penilongo pra caramba. Nossa, nunca fui tão chupado quanto aquele dia, né? E olha aqui... Ó, ontem eu fui treinar, nenhum, cara. Nenhum. Eu até lembrei de você. Falei, caraca, velho. Eu tô aqui. E se dá bem hoje. Não tinha um primo por causa do frio. Friozinho, né? Ah, os bichos, cara, param de tabulismo, ficam quietinhos. Inclusive, aquele dia, meus, bichos vindo... Vem pra cima, cara. Eles vão, já... Dependente se for... Tinha uma minha que foi lá, ela tava com calça leg. Cara, ela falou assim, ela chegou em casa, assim, uns 40 picadas na perna, cara. Passou tudo. Atravessou a calça, cara. Doideira, doideira dele. Só o canudinho ali. Só o canudinho. Tipo, eu vou aqui, eu vou aqui. Ó, achei. Achei. Incrível, cara. Caramba. Incrível. Mas aí, o cara tem que fazer essa... Essa pesagem do alimento. E isso daí, muitas vezes, a pessoa... Que nem... A gente consegue diferenciar, né? Eu, por exemplo, eu tenho um roedor pet em casa. Né? Eu sei a diferença de um roedor pet De um roedor que alimente. Né? Eu também tenho esse caso aqui. É, então. Você tem um serpente. Você tem que dar o roedor pra serpente. Sim. Né? E aí, às vezes, a pessoa fica com dó. Aí... Já desiste aí, né? Que nem você falou. Já desiste. Já desiste. Ou então, não tem ração mesmo. Ah, mas não come? Mas não come alface? Não come uma folhinha? Falei, não come, cara. Presunto. Não come, é? Então, eu acho que você tem que procurar outra... Outro nicho, outro bicho, de repente. Né? Não uma ave de rapina. Ah, pô. A questão de você deixar o bicho, né? O bicho tem que tomar sol todo dia. A maioria toma banho todo dia também. Elas... Você precisa fazer os treinos de voo. Né? Pesar o animal. Ter o equipamento. Não é só pesar a comida, né? Tem que pesar o animal também. Tem que pesar o animal. Você consegue acompanhar o quanto que o bicho tá gastando. Né? Que nem agora a gente tá numa época de inverno. Então, eu tenho que subir um pouco a alimentação dos bichos porque eles gastam mais pra se aquecer. Né? Então, se de repente eu só dar a mesma quantidade, né? De olho fechado ali e não acompanhar o peso do bicho, ele acaba definhando. Né? Então, você tem que aumentar esse oferecimento de comida aí. E o treino, cara? Treino, treino... Cara, tem que se dedicar aí pro bicho que é uma ajuda de ação que às vezes acontece na reabilitação o cara chegar com uma coruja lá com as asas... com as penas cortadas, né? Então, o bicho aí às vezes tem que demorar um ano lá pra... Se não tiver um sistema de enxerto de pena, né? Um banco de pena ali disponível. O cara tem que esperar um ano pro bicho fazer a molda, trocar tudo. Então, assim, é complicado. Todas as minhas aves elas voam, então todas tem as penas intactas lá, né? Quando você fala treino, pra galera que não tá familiarizada, é colocar a ave pra voar, né? Pra voar. A ave pra voar. É que nem eu tenho... Eu tenho o Ragnar, que é uma águia de seis anos. Ele voa parceirão. Vou muito tempo comigo já. Agora eu tô com o gavião novo lá, que também tá arrebentando nos treinos. Ah, esse eu não conheço. É, tá. É uma asa de telha. É, tô com uma asa de telha lá, o escamoso. Ele não gosta muito de pessoas. Ele chama escamoso? É, ele é escamoso. É, eu gostei. Até que a pouco vai ter o Munhá também, tem o escamoso, tem o chacal, que é o outro. Só os bichinhos do bem. Então, outra coisa, outra coisa. Não é todo bicho que é pet, tá? Então, de repente, assim, ah, eu quero voar um bicho. Eu sempre falo assim, ó, pega um gavião, né? Pega um gavião aza de telha pra voar. Ah, você tem coruja? Cara, coruja é mais pra pet e tal. É, porque assim, são bichos que tem uma aptidão maior pra ser mais manso, pra ser mais pet, pra deixar dentro de casa. Socializar mais, pra aceitar melhor no manuseio, né? Exatamente, é, os gaviões, eles já são mais na deles. Não gostam de toque, né? De toque, é. Então, só o Ragnar tolera ali, o Sansão também não tá nem aí, né? Que a coruja, o corujão orelhudo, ele deixa passar a mão de boa. Então, você tem que saber, assim, ah, pra que que eu quero o bicho? Eu quero pra voar ou eu quero pra pet? Aí você já consegue... Pra educação ambiental, pra gente. Pra educação ambiental, opa, tem que ser um bicho manso, né? Dá pra fazer educação ambiental, já falaram assim, ah, dia que você não vai conseguir fazer educação ambiental com uma águia, porque águia é temperamental, não sei o quê. Tá aí, o Ragnar tá seis anos trabalhando sempre comigo em educação ambiental. Caramba, eu conheci ele quando ele tava de cor diferente ainda, era jovenzão, né? É, então, jovenzão, ele era mais escuro, e agora ele já tá ficando mais branco, porque conforme passar o tempo, né, cinco, seis anos, aí o bicho, ele vai mudando a coloração. Então, essa é uma coisa interessante, né? Como que você sabe a idade do bicho? Geralmente, tem uma ideia pela coloração, né? A coloração de um adulto tá diferente da coloração de um jovem, né? Um maduro sexualmente, de um imaturo. Então, isso daí, aí você vai escolhendo, né? Quais são as espécies? Você faz o levantamento dos criadouros, quais espécies cada criadouro tem, e o que que você quer fazer com esses bichos aí, né? Então, você vai fazendo uma peneira, né? Aquele, por exemplo, há muita gente já falou pra mim que queria... Eu quero começar, eu quero ter um falcão peregrino. É, beleza, mas vai... Tem vários aqui no bairro. É. Quando, né, quando é inverno lá. Sim, é, eles aí desce tudo, é. É sensacional, eu ouço o barulhinho, eu saio lá, tá, as caças. É, é uma loucura, cara. Às vezes acontece de eu parar, sobrevoar o treino, tem que parar, aí eu fico olhando, ele, né, tava um ano, ele deixa ele passar, aí eu continuo o treino. Sem descer com tudo, né? É, porque eles são territorialistas, às vezes acontece de estar treinando e ele desce, sei lá, 300 e poucos por hora, né? É um... pode matar o animal, né? Ele tá num ponto bem mais alto, então ele desce com muita velocidade, né? Então, é... realmente o cara morava na Paulista e queria ter um falcão peregrino. Eu falei, cara, não dá, não dá. Já imaginei o que ele queria fazer. Ele queria, eu falei, não, cara. Planos ousados. É, o cara é visionário. Mas aí o cara queria isso daí. Eu falei, mano, precisa de um campo gigantesco, cara. O bicho tá voando lá, se ele mergulhar, cara, é dois quilômetros, assim, fácil que ele desce. Sabe, é dois quilômetros, assim, de mergulho, assim, que você perde o bicho de vista. E assim, você tem casa, tem prédio ali. E aí você, cara, você perde de vista lá, o bicho também perde a referência, e bora. E aí você vai atrás desesperado lá.